A gente ganhou um curso na internet chamado The Voice, The Pop, The Pop, The Voice, viu? Ouça aí, a Manda canta pra lá, agora ela vai jogar o meu trabalho, não, não, é verdade. Tá, Manda, foi um curso chamado The Pop, The Voice, e ela foi. A Manda, agora, aplausos, por favor, pra Manda. Tá aí, tá? Pra pegar uma caixa, pra pegar o meu quadrão. Tá? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí